Música Assistir a um filme no smartphone ou no tablet é comum e simples hoje em dia, não é mesmo? Mas olhar um filme sozinho tem a mesma graça? O cinema surgiu de projeções de vídeos de maneira coletiva, em bares, em circos, em salas de teatro. Por que não sentir o gosto da coletividade cinematográfica aqui em Santa Maria? A cidade é referência quando o assunto é cinema. O Coração do Rio Grande é um polo para o movimento cineclubista nacional. A diferença básica do cineclube para as demais experiências de exibição, de divulgação do audiovisual, é que o cineclube não vê aquele que participa do processo, o público, como uma parte só do processo grande do cinema. A base do cineclube é o cinema só se completa com o público. Então o Brasil tem uma larga tradição disso, vamos pegar mais de 80 anos de tradição do cineclubista, e sempre possibilitando a pessoa se reunirem, se apropriarem da produção audiovisual e a partir dela gerar debate e produzir novos conhecimentos. O cineclube é uma forma de expressar toda uma produção audiovisual que não tem, não encontra guarida dentro do cinema comercial. Tá, mas onde, quando eu posso encontrar cineclube em Santa Maria? Cara, aqui na cidade encontramos tradicionais cineclubes. O Lanterninha Aurélio, que funciona na Sesma toda segunda-feira, e o Otelo Cineclube, no Sindicato dos Bancários, nas quintas-feiras. O Lanterninha Aurélio surgiu simultâneo com o surgimento da Sesma em Santa Maria, em 1978. Quando a Sesma foi criada, já imediatamente os ativistas da época já se preocuparam, além da questão de buscar conhecimento com os livros, que não se conseguiam, também uma forma de ter um cinema alternativo. No início eram os diretórios acadêmicos, onde a cooperativa projetava, associações de bairro, algumas escolas, na universidade, na sala 07, no Centro de Ciências Associações Humanas, durou por vários anos, assim. E hoje ele continua nessa sala, né, que abriga já desde 2005, né, com projeção em tom mais regular, e agora a gente está passando a segunda-feira, sempre 18 horas, aberto não só associado, aberto à comunidade, né. Então, me conta por que o senhor vem ver o Cine Clube. Pois olha, como é o teu nome? Alan. Alan. Isso é uma história antiga, assim, né. Eu tenho uma ligação com o cinema, gosto de cinema já há bastante tempo, né. E o Cine Clube oferece algumas coisas que, nas sessões normais, assim, comerciais, não tem, assim, né. O tipo de filme que passa aqui não é um filme necessariamente comercial, né. Então, isso que fundamentalmente me traz aqui. Então é mais prático a gente, o senhor vê, uma tela no celular, no iPad, assim, mais acessível? É que mesmo que você tenha um home theater em casa, a sensação do cinema com a tela grande, assim, especialmente quando o som é bem estéreo, que nem aqui, é completamente diferente, assim. Ah, em tempo. Olá, aqui é o hotel do Cine Clube. Hotel? E aqui? Queria saber mais como funciona. Tudo bem. Beleza. Seja bem-vindo. Obrigado. Me fala sobre o Cine Clube. Olha, o Cine Clube existe desde 1995 e hoje ele funciona numa parceria entre os sindicatos bancários e a Piazito Arte e Cultura. Hoje nós temos sessões às quintas-feiras, às 19 horas, sempre gratuitas, né. E ao final dessas sessões sempre tem uma roda de discussão, porque afinal de contas você sabe que Cine Clube, sem um papo depois do filme, não é Cine Clube. Então, não há desculpas para ficar em casa. O Cine Clube Lanterninha Aurélio tem sessão toda segunda-feira, às 6 horas da tarde. Já o hotel do Cine Clube funciona quinzenalmente, nas quintas-feiras, às 7 horas da noite. A entrada é sempre gratuita. A entrada é sempre gratuita. A Abeira. A Abeira. A Abeira. A Abeira. A Abeira. A Abeira. Precisosa que aémice-feira não foi suficiente.